Nesta semana a reportagem da Rádio Difusora esteve no bairro Enés Ferreira Aguiar atendendo a solicitação de alguns moradores que fizeram reivindicações de melhorias para algumas vias do bairro Uma das preocupações apontadas foi sobre a ponte de acesso ao bairro na divisa das avenidas Marciano Pires Codiraleixo onde o comerciante Rinaldo Luque chegou a tirar fotos da cabeceira do pontilhão onde ele alegou que o mesmo estaria em risco de futura queda e as enviou para o secretário municipal de obras públicas Elton Rodrigues Borges Eu até tive o desprazer de ir lá tirar a foto da ponte, tirei várias fotos, até encaminhei para o secretário até ele perguntou se eu era engenheiro, não sou engenheiro, sou um trabalhador e o jeito que está aquela ponte, igual o Jorge citou, vai acontecer o pior porque eles não estão olhando, estão levando as coisas na brincadeira hoje aqui o bairro Enéas, Jardim Sul, eu tenho comércio aqui eu sei o fluxo de gente que é, ônibus, caminhão carregado naquela ponte então coisas que poderiam ser resolvidas facilmente não precisava da gente ter que tomar outras medidas até como foi a interdição da rotatória a gente vai interditar a avenida aqui também, vai prejudicar gente que não tem nada com isso mas a gente vai tentar melhorar, trazer melhoria aqui para o bairro Jardim Sul e Enéas a reivindicação foi levada mais uma vez ao secretário Elton Rodrigues Borges que afirmou que não existe risco de queda daquela ponte nós pedimos ao corpo técnico da Secretaria de Organismo ou os engenheiros que visitassem o local e fizessem um laudo eu tenho esse laudo em mãos hoje, que dá tranquilidade às pessoas que usam nós precisamos fazer um reparo, é um reparo simples, mas é um reparo para a manutenção da ponte para que ela possa prever as próximas chuvas que vão vir no final do ano nós estamos esperando mês de julho e agosto que teoricamente é a hora que o lençol freia, a água baixa mais ainda do corre para que nós possamos fazer um reparo mas é um reparo que vai manter a ponte e estar tranquila ela não tem risco, eu tenho um laudo em mãos hoje inclusive nesse laudo, sugere um reparo de manutenção a partir do mês de julho e agosto e a Secretaria está se preparando para isso nesse laudo aí, pelo fluxo de veículos pesados, principalmente que passam por ali ela tem condição de se manter da forma que está e não piorar a situação, Elton, até que seja feita essa manutenção? não, ela não tem, inclusive Renato, o ano passado, em julho e agosto do ano passado como todas as fontes, não só aqui no ENES, como também na área rural a gente faz uma manutenção nas fontes e as fontes de área rural e madeira a gente faz uma manutenção nas bases também ano passado, em julho e agosto, nós fizemos essa manutenção o que é que é essa manutenção? com o córrego, ele vai a soriano, que é a parte de estaca e a parte de base da ponte isso aí, constantemente, uma vez por ano, você tem que repor aquele material principalmente, nós tivemos um volume de chuva muito alto esse ano e para quem conhece a região, quando o córrego chega na ponte do lado esquerdo, ele começa a arrancar o barranco e afeta a base mas a pergunta que você me fez hoje, a ponte não tem risco de acontecer com alguém incidente mesmo com os veículos, pesado que a vida inteira passaram ali mas a manutenção, ela tem que ser feita independente de chuva, independente de estado ela tem que ser feita, pelo menos, uma vez por ano e nós vamos fazer ela em julho e agosto devido, aí sim, o córrego baixa a sua vazão e nós podemos fazer tranquilamente esse reparo Repórter Renato Oliveira e nós vamos fazer ela em julho e agosto